Detentos de dois presídios de Uberlândia que cumprem regime semiaberto têm prisão domiciliar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi feito pela Defensoria Pública de Minas Gerais, que apontou que com a pandemia do coronavírus, os presos em regime semiaberto tiveram suspensos o trabalho externo e as saídas temporárias, e eles têm ficado nas celas como se estivessem em regime fechado. Foi apontado ainda que há superlotação dos presídios locais, além da falta de material de higiene e também racionamento de água. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado e a Defensoria recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o recurso, o ministro Sebastião Rei Júnior destacou que é evidente a ilegalidade da situação vivida pelos presos que trabalham e estavam se reintegrando à sociedade. Para o ministro, a situação em Uberlândia corresponde às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, elaboradas para evitar a disseminação do coronavírus, e por isso aceitou o pedido de habeas corpus coletivo e autorizou a prisão domiciliar.